Você está guardando essa tapoer para quem? Você está guardando esse jogo do lençol para quem? Você está guardando esse sapato para um dia especial? Quando? Eu não sei se você percebeu, mas o dia especial é hoje. Por que, pastora? Porque você está vivo, amanhã você não sabe. Pare de ser acumuladores e coisas, dizendo eu não mereço beber água de uma taça, eu não mereço um prato bom, não, você merece sim, você merece uma mesa posta. Ah, é só eu, você é suficiente, juntamente com Deus, para ser feliz. Você é suficiente. Não, hoje eu faço um cuscuz, coloco num prato chique, tiro foto e falo, eu, meu dia é maravilhoso. Pastora, é maravilhoso? É lógico que não é todo dia, né? É lógico que tem dia que eu choro, é lógico que tem dia que eu sangro, mas também eu decido, eu não vou mostrar meu sangramento, eu não vou mostrar minhas dores, eu vou superar. Não, essa dor, é Deus dizendo, eu estou te chamando para um outro nível, eu estou fazendo você, Deus só faz, só espreme, Deus só aperta, Deus só faz sangrar quem Ele tem chamada para um nível mais alto. Se você está sangrando, é porque Deus está te chamando para um nível mais alto. Se você está passando por desprezo, por dores, é porque Deus está dizendo, chegou a hora de decolar, chegou a hora de passar, ô! É um nível. Às vezes nós queremos subir, mas não queremos descer. Você está guardando essa tapuera para quem? Você está guardando esse jogo do lençol para quem?